Grande dia pessoal, vocês não imaginam aonde eu fiz esse bolo, muito fácil e foi muito rápido, nossa muito delicioso E pra fazer essa maravilha a gente só vai precisar de um ovo, meia xícara de açúcar, seis colheres de óleo Em seguida vamos colocar uma xícara e meia de farinha de trigo, por aqui eu estou peneirando E agora é só colocar três colheres de sopa de achocolatado ou chocolate, eu estou utilizando chocolate 100% Agora coloque uma colher de sopa de fermento em pó, e se vocês quiserem, vocês podem bater tudo isso no liquidificador, tá? Pra finalizar vamos acrescentar 150 ml de leite integral E eu gostaria de mandar um beijo e um abraço para a Vandira Alves, que está sempre interagindo com os nossos vídeos E está sempre deixando o curtir e os comentários, então faz que nem ela, não perde tempo não Comenta aí de onde você fala, se quiser receber um abração também, beleza? Sucesso! Pronto, e depois da gente mexer, dividimos as nossas misturas em três partes e untamos a nossa frigideira ou a nossa panela Agora é só levar no fogo e aguardem que isso aqui vai ficar um sucesso Bom demais, muito fácil de fazer Então, o que é que você vai fazer? Você vai colocar no seu fogo baixo, se quiser pode fazer em três partes como a gente Ou podem fazer de uma vez só, ele vai ficar bem maior Então, coloca a mistura na frigideira em fogo baixo, tampa e depois de cinco ou sete minutos Você destampa, faz o teste com o palito Mas eu tenho certeza que em sete, dez minutos no máximo já vai estar pronto o seu bolinho Beleza? Sucesso! Vamos para o próximo passo E então, enquanto o nosso bolo está esfriando, a gente vai preparar aqui a cobertura com a caixa de leite condensado E uma colher de sopa de margarina Também, três colheres de sopa de achocolatado Ou de chocolate Mais uma vez, eu estou utilizando chocolate 100% Beleza? Sucesso! E ah, se você não quiser essa cobertura, vocês podem estar utilizando a cobertura da sua preferência Mas com essa fica muito bom Cobertura pronta, galera Agora é só confeitar É só passar nos nossos bolos Um por um Vocês podem ter certeza que isso aqui Você vai adorar Para finalizar o nosso bolo, eu vou estar jogando um pouco de leite ninho por cima Que delícia! Também vou estar acrescentando aqui, galera Chocolate 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 ralado Muito bom Tenho certeza que você com essa receita, você vai fazer um sucesso aí em sua casa Pode ter certeza disso Então, essa foi a nossa receita de hoje Desejo muito que Deus abençoe sempre vocês Desejo muito sucesso a vocês Agora é a hora que eu paro aqui e compartilho essa receita com todo mundo Inclusive com vocês Então, deixe o like, galera A opinião de vocês Se vão fazer ou não E fiquem com essas imagens maravilhosas Fiquem aí com água na boca Desfrutem dessas imagens Sem moderação, tá? E sucesso a todos Amanhã eu tenho receita nova no canal E não esquece de dizer qual receita você quer ver aqui, tá? Se você tem uma receita especial Manda pra gente também Uma receita da sua autoria Que a gente vai estar reproduzindo aqui Beleza? Sucesso a todos Tchau, tchau! Tchau, tchau.